Abertura Ei Camila Viva seu ponto Na folha de banana Ele deixa o Québeira Ei Camila Viva seu ponto Na folha de banana Ele deixa o Abu Ei Camila Viva seu ponto Na folha de banana Ele deixa o Hoebeira É a hora, é chegada a hora De cima a nossa poderá Com a força da anjo dos carrega É a hora, é chegada a hora De cima a nossa poderá Com a força da anjo dos carrega Com a força da anjo dos carrega